Caralho, ele tá me ligando, tá aí, tá aí, tá aí Oi Vitor Olha o que é isso na sua tela, o que é isso na sua tela Nada não, eu esqueci aqui, viado Tá rindo do que, pô, e aí Vitor, como você tá, mano? Eu tô bem, eu tô bem, foi tranquilo É que eu acabei de ganhar, fetiche, wiki, um e dois Foi isso aí, então, deixa pra uma live futura Aquela live que nunca vai acontecer Não vai, só não vai ser nessa plataforma, vai lá acontecer, sem dúvida Eu gosto muito do meu canal ainda Ele faz pagar as contas, né, velho Faz, faz, não, quer dizer, eu faço pelo amor, velho, não é pelo dinheiro Ah, não é pelo dinheiro não? Porra, se fosse por amor, eu tinha acabado com isso aqui faz tempo Ah, não é, velho Obrigado.